Pra que é que servem os brinquedos? Deixar esta loja e abrir uma feira! Eu acho que desta vez ele está decidido mesmo e será o nosso fim! Já sei! Já sei! Tinha uma ideia! Tinha uma ideia! Vamos fugir! Mas como? Vamos fugir sem fugir! Anda, amigo! Seu barbola vai acordar e a gente vai fugir ainda como louco! Vamos! Temos que ir rapidão, rapidão! Mas como que a gente vai fugir? De carro é! De carro! Ô, moleco! Sua carteira é nova! Tripulação! Uhul! Paris? Espera aí! Onde é que vocês têm isso aqui, Flo? Jardimão! Atenção, você é boa! É boa! Atenção, você é boa! Ah, 사고! Atenção! Eu também não tenho, não, não tenho dor Não estou vivendo E é dois, e é três pra finalizar Ah, hoje a corda acabou numa posição que eu não sei não Seria a carona nessa casa de correda Nela via lá de uma estrada corrompida Pessoal, eu não quero ter esse desprazer de contar pra vocês, não Mas se o seu Bartô não estiver perto, ele já está chegando Tem mais de uma hora que ele sai Pessoal, eu vou de... Pessoal, eu vou de... Passa tempo, tic tac, tic tac Passa a hora, chega a hora Tic tac, tic tac, vai-te embora Passa tempo, vem depressa Não atrasa, não demora E já estou muito traçado Pessoal, eu já acredito que ninguém vai te fazer mais brincadeira Eu acho mesmo que não tem barulho nenhum Eu estou ficando mesmo caduco Eu estou ficando lelê da cachola Lelê da cachola Venham todos para a loja do Bartolão Senhoras e senhores Esta fantástica loja de brinquedos É um show! Ai meu Deus Ai meu Deus